Meus amados irmãos, pastor constrange fiel em pleno culto e o cantor Sérgio Lopes dá resposta. Meus amados irmãos, durma com a bronca dessa. Eu gostaria, meus amados irmãos, de falar a respeito desse assunto. Por isso que muitas ovelhas estão deixando de ir à igreja. Por isso que muitas ovelhas tomaram repulso da igreja. E eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fica no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu quero vos mostrar aqui um vídeo estarrecedor. Um vídeo terrível que afasta muitas ovelhas da igreja. E é necessário eu mostrar para que os pastores tomem ciência do que estão fazendo. De vez, acolher as ovelhas e estão jogando as ovelhas fora. Meus amados irmãos, um determinado pastor, certo? Ele constrange uma ovelha em pleno culto. Em pleno culto, ele constrange a ovelha no meio de todos. E esse vídeo está viralizando. E quem está assistindo esse vídeo está se colocando contra a igreja. E o cantor Sérgio Lopes, ele foi obrigado a dar uma resposta. Meus amados irmãos, que resposta forte do cantor Sérgio Lopes. Eu gostaria de mostrar tudo isso aqui a vocês no vídeo. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixem o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ativem todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal, trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então, você que chegou agora, já deixa o like, escreva-se, ativa as notificações para não perder nenhuma publicação. Também peço a vocês que inscrevam-se no meu canal secundário, o missionário Saul Ataíde. Por lá, eu e a minha equipe estamos encarregados de pregar o Evangelho em todas as cidades do estado de Pernambuco e em todos os bairros da capital pernambucana, a fim de causar um grande avivamento debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, peço a vocês a tua ajuda. Vai lá, dá o like, compartilha e inscreva-se no canal, tá bom? Bem, eu vou mostrar esse vídeo aqui e depois eu quero trazer a minha opinião a respeito desse assunto. Preste atenção. Tem um grupo de pessoas sentadas ali, é pra ficar em pé agora. Pé daquela coluna lá, ó. Tem um buraco ali, cadê? Se tiver em pé, levanta a mão. Senão eu vou aí. Vou ensinar você a adorar Jesus. É pra eu ir aí ou vou agora? Vocês agora tem um pastor meio da pá virada. Não é pra sentar. É pra ficar em pé e adorar Jesus. Vocês escutaram? Escutaram? Então tá bom. Escutaram aqui? Agora, se tiver doente, a gente ora e Deus cura. Quer conforto? Vai pro hotel. Aqui é lugar de sacrifício. Eu sei o preço que eu pago. Eu sei. Respeita a unção de Deus desse lugar. Respeita a direção de Deus dessa casa. Se fosse pra cada um fazer o que dá na cabeça, não precisava ter pastor. A porta aqui é estreitinha. Vem cá, amigar, mais uns 15 minutos aí. Bem, meus amados irmãos, vocês viram aí certa atitude desse pastor? Na minha opinião, a atitude dele não foi exagerada, certo? Ele não falou palavra de baixo calão. Ele não mostrou ali a pessoa que estava sendo constrangida. Eu quero deixar a minha opinião aqui a respeito desse assunto. Veja só. Se o vídeo, se a igreja está sendo filmada, se o culto está sendo filmado, eu acredito que o pastor não deveria ter feito isso jamais. Por quê? Porque se um culto é filmado, vai estar vendo pessoas que não são crentes, pessoas que não são ovelha, pessoas que estão afastadas da igreja. E esse tipo de atitude não deve ser tomada com qualquer um, certo? Se esse culto fosse culto apenas de obreiro, pessoas fortes, pessoas que estão apegadas com o Cristo, pessoas que não se desviam jamais, ele poderia chamar a atenção dessa forma. Mas se aí, porventura, for um culto evangelístico, onde tem pessoas não crentes, pessoas não cristãs, pessoas que não conhecem a igreja, pessoas fraquinhas na fé, jamais ele poderia ter tomado uma atitude dessa. Jamais ele poderia ter tomado uma atitude dessa. Então, só do fato de ser filmado e esse vídeo ter viralizado em todo o Brasil, o pastor errou totalmente em ter tomado uma atitude dessa. Eu não estou dizendo que ele tratou mal, que ele constrangiu. Ele pode tratar as pessoas dessa forma no culto de obreiros, chamar a atenção do obreiro, porque quanto mais é dado, mais é requerido. Agora, um culto evangelístico, onde tem pessoas que estão fraquinhas na fé, pessoas que estão afastadas, jamais ele poderia ter feito isso. E o pastor Sérgio Lopes, ele deixou uma resposta aqui para esse pastor nesse vídeo. Preste atenção. Eu vou trazer mais para cá, certo? Deixa eu trazer aqui. Olha o que o Sérgio Lopes falou aqui. Sérgio Lopes Me impressiona a facilidade com que as pessoas aceitam esse tipo de julgo. Não ganho nada por suportar isso, a não ser alguns momentos de boa música e de proteção da chuva no teto coberto. Porque um são de sacerdote aí passou muito longe. Não vi nenhum líder da Bíblia tratar assim um rebanho. A doutrina era dada. Quem não aceitasse não precisava estar no arraial. Lamentável essa conduta. Eu me levantaria discretamente e iria embora. Mesmo se estivesse chovendo lá fora. Ele dá uma risada aqui. Eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo. Agora eu não vi nenhuma atitude assim terrível do pastor. Agora de constranger se fosse um culto de obreiro, apenas obreiro da igreja e não fosse filmado. O pastor poderia chamar a atenção dessa forma. Mas estava sendo filmado. E se tivesse pessoas ali não crente, pessoas não evangélicas, jamais ele poderia ter tomado uma atitude dessa. Porque essas atitudes aí estão jogando a ovelha fora. Essas atitudes estão jogando o povo fora da igreja. Eu sou missionário, certo? E estive em Goiânia recentemente. Fui entregar as cestas básicas ali no povoado de Acapuz, certo? E a maioria das pessoas que eu encontrei ali era inimiga totalmente da igreja. Dizia que amava Jesus, mas era inimigo dos crentes. E eu perguntei por quê? Porque eu não sigo lei de homem. Os homens querem colocar as pessoas na parede, etc. Aí eu dei uma palavra da par de Deus ali que abaixaram a cabeça, certo? Que era para ler a palavra. E também eu quero trazer um relato, certo? Da cidade de Aliança. Duas pessoas queriam até aceitar Jesus, só não aceitaram porque a igreja jogaram eles para fora. Os membros da igreja jogaram eles para fora. Eu também pude ter, infelizmente, a oportunidade de ver pessoas querendo entrar dentro da igreja para assistir o culto e o segurança da igreja proibindo a pessoa de entrar em um determinado templo central, que eu não vou dizer o nome aqui. As pessoas mendigas, com as roupas de rua, querendo entrar para ouvir a palavra. Ora, a igreja é o lugar dos doentes, mas os seguranças estavam impedindo aquelas pessoas de entrar. Por quê? Porque dentro da igreja só tinha rico. Porque dentro da igreja só tinha moda. Porque dentro da igreja só tinha pessoas de bem. Então, veja, tudo isso impede do pecador chegar a Deus. Tudo isso impediu daqueles mendigos entrar, porque os seguranças não deixou. Porque ia causar fedor dentro do templo, etc. Né? Mas e a palavra para ele ouvir e aceitar Jesus? Cadê? Impediram aqueles mendigos de aceitar Jesus? Eu quero trazer esse vídeo aqui. Eu já trouxe em algum determinado momento aqui no meu canal. Vou trazer de novo. Preste atenção nesse relato. Olá, meus amados irmãos. Cumprimenta a todos com a gloriosíssima paz do Senhor Jesus. Irmão Saulo Ataíde. Pessoal, acabei de fazer aqui uma pregação na cidade de Aliança, Pernambuco. Certo? A gente está em missão. Né? E eu fiquei indignado, certo, pessoal? Indignado com os relatos que eu escutei aqui, certo? Ninguém aceitou a Jesus. Mas duas almas, duas almas disseram que tinham vontade de aceitar a Jesus, mas não aceitaram a Jesus, porque quando foram visitar a igreja, alguns membros da igreja colocaram essas pessoas para fora da igreja. E por causa disso, essas pessoas ficaram magoadas. Estavam com o coração magoados. Essas pessoas vieram atraídas pela palavra de Deus, porque quando a gente começou, não foi, pessoal? Quando a gente começou o culto, não tinha ninguém. E elas chegaram ali para ouvir a palavra de Deus. Foram atraídas pela palavra de Deus, mas estavam com o coração machucado. Porque quando foram visitar a igreja, membros da igreja colocaram essas pessoas para fora. E por causa disso, essas pessoas não aceitaram a Jesus no dia de hoje. E eu fiquei indignado com esse relato, pessoal. Senhor Roberto. O que eu tenho a dizer a respeito dessa situação é que o irmão Maria falou, que a igreja brasileira, ela se preocupe, se preocupe mesmo a fundo buscar esse desejo, essa sede pela salvação das almas. E não dispulsar as almas de dentro do local onde se busca a salvação. E se preocupem mais porque o principal de uma igreja, qual o motivo de uma igreja ser levantada? Buscar mais alma. O único motivo é a salvação das almas. O único motivo de uma igreja ser levantada é a salvação das almas. É buscar a salvação das almas. Trabalhar intensamente pela salvação das almas. E que tenha muito zelo, muito cuidado, como falou a irmã Maria, que tenha muito amor, Zé. Que declare amor, mostre amor, revele amor por essas pessoas. Não fale de amor, pratique amor. Não fale de amor não. Mas pratique amor. Porque é muito melhor praticar do que falar. Porque as atitudes falam mais alto do que palavras. As atitudes falam muito, muito mais alto do que qualquer palavra. Então é esse recado que eu quero deixar para a igreja brasileira. Bem, meus amados irmãos. O que vocês acharam desse relato? Deixe a sua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.